A edição de 70 anos da Festa do Peão de Barretos em 2025 terá Ana Castela, o maior fenômeno da nova geração da música sertaneja, como embaixadora. O título da boiadeira foi anunciado durante o show especial de César Menotti e Fabiano, os embaixadores deste ano. Eu achei que a escolha foi muito justa, muito certa. Eu achei que a escolha para o novo embaixador e embaixadora da Festa do Peão, que se alguém trouxesse uma renovação. E assim foi feito. Embaixador 2024-2025 do Barretão, de agora para frente a nossa querida amiga Ana Castela. Tudo bem com vocês? Eu estou muito bem, graças a Deus. E também muito emocionada com essa honra. Nem dos meus maiores sonhos eu poderia imaginar estar vivendo tudo isso com apenas 20 anos. E essa última semana eu passei dias incríveis aí no Barretão. Amanheci com o pessoal praticamente todos os dias que eu fiquei. E aí eu fui embora hoje pela manhã por conta dos meus compromissos de show essa semana. Mas a minha vontade era de estar sim aí na arena com vocês. E eu prometo continuar esse legado defendendo com todas as minhas forças a tradição da maior festa de peão da América Latina. Obrigada a Deus, obrigada a minha família por me ensinar a amar o sertanejo. Meu pai também principalmente. Obrigada independentes por confiarem a mim nessa responsabilidade. A boiadeira é embaixadora, bebê. Galerinha, até ano que vem com muita festa pra gente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho